E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu trago para vocês mais uma pérola nostálgica da nossa infância que é o pirulito Deep Link. Esse pirulito aqui foi muito famoso para quem viveu a saudosa infância nos anos 80 e 90. É um dos doces favoritos do pessoal que viveu a infância no passado, aquela infância nostálgica, gostosa. Então eu vou falar para vocês do que trata o Deep Link. O Deep Link nada mais é do que um pirulito de caramelo que vem dentro desse pacotinho com um tipo de açúcar cristalizado, adocicado com vários sabores. O Deep Link foi criado nos anos 70 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele chegou no início dos anos 80 e no final dos anos 90 ele sumiu. E quando foi em 2010, ele voltou com força total no mercado. O Deep Link antigamente, lá nos anos 80 aqui para a gente, só existia de dois sabores, que era de uva e de laranja. Atualmente tem de uva, laranja, tem esse aqui de cereja, que é o meu favorito, tem de açaí, de guaraná, de morango. Então eu peguei esses dois aqui para mostrar para vocês. Mas antes, eu vou passar aqui para vocês um comercial do Deep Link dos anos 80, que passava constantemente aqui no Brasil. Segue aí. Agora, com vocês, o Deep Link, o pirulito com o pozinho. Eu sou o Link. Eu sou o Deep Pipe. Deep Pipe. Deep Pipe. É Deep Link. Você pega o pirulito e o Deep Link no pozinho. Muito bem, Link. Você vai de Deep Link e uva, e eu de direja e laranja. E eu, ó, o Deep Link. O que eu quero lhe dar? Então pessoal, depois que vocês já curtiram esse comercial nostálgico, então eu vou abrir um pacotinho do Deep Link, vou abrir aqui o do de cereja, tá? Aqui onde eu moro esse Deep Link tá custando 50 centavos, mas esse preço pode variar, dependendo do local que você mora, pode ser 70, 80 centavos até 1 real, isso daí varia. Eu lembro que antigamente um pacotinho desse custava 10 centavos, 20 centavos, que a gente comprava geralmente na hora do recreio na escola, só que era um sucesso, todo mundo gostava. Na hora do recreio a gente só via a molecada com um pacotinho de Deep Link na mão, saboreando aí essa iguaria, tá bom? Então vamos abrir o nosso Deep Link, tem até aqui o desenho, peguei minha tesoura aqui pra ficar mais fácil, a gente vai aqui abrir o pacotinho. Não dá pra abrir aqui um corte único, porque tem a parte do pirulito aqui. Gente, o Deep Link é simplesmente isso. É um pacotinho que tem um pirulito de caramelo, e aí você molha o pirulito dentro do pacotinho, ele vai ter um tipo de açúcar cristalizado, colorido, parecendo um kisuco. Então a gente molhava aqui no pacotinho, e mandava pra dentro, cara, degustava só, chupar como um pirulito normal. Aí acabou o gosto, você vai lá no seu pacotinho de novo, molha no seu pacotinho, e manda ver novamente. Então eu vou experimentar aqui pra ver se o gosto ainda continua saboroso como antigamente, vamos lá. Eu não lembrava que o Deep Link era meio azedinho, minha memória tá meio fraca, mas ele continua saboroso como sempre. Esse aqui é o de cereja, então eu vou deixar guardado aqui o de cereja, agora eu vou abrir o de uva, pra gente ver se continua gostoso. Esse aqui já deu pra abrir mais fácil, o pirulito tava aqui no final. Então ó, esse aqui é o Deep Link de uva, um pirulitinho de caramelo, aí você só dá uma molhadinha, que a gente falava aqui no açúcar, e manda pra dentro. Vamos ver se é gostoso ainda? Continua sendo ótimo. Gente, então tá aprovado aqui ó, nosso clássico Deep Link, continua saboroso e nostálgico como sempre. Vou até pegar uma colher aqui pra mostrar pra vocês como é o pozinho. Tá aqui ó, o pozinho, não sei se a câmera vai pegar direito, mas o pozinho é como se fosse um açúcar cristalizado, colorido, parece até que suco. Então você molha aqui o seu pirulitinho no pozinho. E seja feliz cara, volte aos tempos da sua infância. Molhar no pozinho e degustar, até porque a palavra Deep Link, significa algo parecido com molhar e chupar, negócio assim. Aí você vai molhar o seu pirulito no pozinho e vai degustar. Então continua saboroso, nostálgico e gostoso como antigamente, tá ok gente? Então Deep Link facilmente você encontra nos mercados por aí, preço variado de 50 até 80 centavos, creio eu. Tem vários sabores, eu peguei esse aqui de uva e esse de cereja, mas tem de laranja, de morango, de açaí, guaraná, tá bom? Então fica a seu gosto aí, a seu critério, você apreciar esse clássico da nossa infância, tá ok? Se você gostou desse vídeo sobre o nosso clássico Deep Link, eu já fiz um tempão atrás um vídeo sobre doces clássicos da nossa infância. Inclusive eu vou deixar um card aqui em cima desse vídeo. Eu mostrei vários doces antigos da nossa infância dos anos 80 e 90, eu comprei vários. Saborei eles para vocês darem uma olhada e ver se continua sendo bom que nem antigamente. Visitei uma Bombonieri também que só vende doces antigos, tá? Então confere aqui em cima no card. Esse vídeo também tá fantástico, tá ok? Então gente, fica assim. Gostou desse vídeo? Dá seu like, comenta aqui embaixo sua opinião, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, tá ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu, abraços. Tchau, tchau. E bora apreciar aí um Deep Link clássico dos anos 80 e 90.